Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe utilizar o recurso localizar e substituir no Excel? Isso mesmo, um recurso. Se você não sabe, acompanha esse vídeo que eu vou mostrar diversas dicas que eu uso no meu dia a dia e vou compartilhar com vocês aí. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu fiz uma planilha bem simples para mostrar um pouco das usabilidades práticas que a gente tem no uso do recurso localizar e substituir. Esse recurso fica aqui na guia página inicial e nós temos aqui localizar e selecionar. E aí fica aqui localizar e substituir. Se você clicar direto no localizar, ele já vai abrir essa caixinha de texto e nessa caixinha de texto, a gente vai colocar aqui o item que a gente deseja fazer a sua localização. Entretanto, aqui a gente tem N opções de trabalhar com elas. Vou mostrar todas? Não, né? Vou mostrar as principais que eu uso no meu dia a dia que podem te ajudar já bastante aí. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição. www.cursodexonline.com Nosso curso aprendi isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que eu estou no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E olha só, detalhe, hoje tem cupom promocional para você. Isso mesmo. 50% de desconto liberado agora. Agora, isso mesmo. Vai lá, clica no link que está fixado no primeiro comentário. Clicou, já resgatou. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento. Mas vários cupons são liberados apenas para hoje. Vamos agora retomar. Vamos lá, pessoal, entender um pouquinho desse recurso. Então, o localizar, ele serve para localizar alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou localizar aqui, ó. Leonel, tá? Vou dar localizar tudo. O que ele faz? Ele achou o valor do Leonel na planilha, ó. Olha lá, ó. E nas duas células de referência. Se eu clicar, né, ó, ele já está lá indicando onde que ele está, ó. Então, eu clico aqui, automaticamente ele vai para a posição da célula. Existe um cara aqui, ó, diferenciar maiúsculas de minúsculas. Se eu clicar nele, ó, vou dar localizar tudo. Repare que o Leonel com L maiúsculo, ele achou. E tudo maiúsculo é outro valor. Então, ele fez a diferenciação, tá? Então, se fosse Leonel, olha lá, ó. Acharia, né, ó, independente de maiúsculo e minúsculo. Se eu desmarcar, olha só, aí ele vai funcionar, tá? Então, são alguns detalhes que a gente tem aqui dos recursos. Tudo bem? Agora, vamos lá. Muitas vezes você quer lá, por exemplo, localizar, né? Então, por exemplo, quero localizar esse Leonel e quero substituir por Leonel. Tudo bem? Então, eu vim aqui, ó, substituir tudo. O que ele fez? Ele fez a substituição. Ele achou Leonel e acabou de fazer a substituição. Olha lá a nossa tabelinha como que está agora. Vamos fechar aqui, ó. Fechei. Bom, esse é o primeiro exemplo. Tem mais exemplos? Eu acho que tem. Vamos lá. Se eu der Ctrl L no teclado, eu vou para a mesma caixinha de localizar e substituir. Outra dica. Então, para você utilizar uma tecla de atalho e utilizar o recurso localizar e substituir, faça isso. Ctrl L. Tudo bem? Bom, uma outra dica. Vou vir aqui, ó, fechar, né, ó. Então, vamos lá. Ctrl L. Eu vou abrir novamente a caixinha. E vou vir aqui na opção substituir agora. Olha só. Onde está Leonel, eu quero que ele substitua por Leonel. Só que olha como está o localizar. Está tudo maiúsculo. Eu quero que ele substitua por L maiúsculo e o restante minúsculo. Vou dar um substituir tudo. Então, veja que ele localizou e já fez a substituição. Vou dar um fechar. Olha lá. Leonel e Leonel. Tudo bem? Então, quando a gente utiliza esse recurso, né, Ctrl L, olha lá. Ele vai pesquisar o quê? Toda a planilha. Tá? Olha lá. Substituir, ó, em planilha. Poderia colocar a pasta de trabalho inteira também, tá? Aqui eu estou trabalhando com planilha. Mas olha só que interessante. Está vendo esse dia da semana? Eu tenho um, um, dois, dois, olha lá, ó. Tem os dias da semana, só que eles estão em números. Como que eu faço para isso, olha só, se tornar ali em, é, o dia da semana do modo que eu preciso, né, por texto. Olha, eu vou selecionar os valores da coluna. Ctrl L, vamos lá. Ctrl L, vamos lá, substituir. Um, eu quero substituir por segue. Vou dar um substituir. Fez as substituições. O dois, por terça. Olha só. O três, por quarta. O quatro, por quinta. O cinco, por sexta. E o seis, por sábado. E o sete, por domingo. Opa. Olha só. Então, quando eu faço a seleção de um intervalo e utilizo o recurso, ele vai trabalhar especificamente nesse intervalo, tá? Vamos dar um fechar aqui. Prontinho. Outra dica que a gente pode falar para você do recurso de localizar e substituir. Tá vendo aqui a comissão? Aqui ele tem uma fórmula, pessoal, que ele tá analisando, ó. SP. Se for SP, 5%. Se não, vai ser 7%. Vamos imaginar que... Não é SP, que é 5%, mas Minas Gerais. Olha como que eu faço, ó. Vou selecionar os valores da fórmula. Ctrl 1. Ctrl 1 não, né? Ô, professor, Ctrl L. Vamos lá. Substituir. Você vai localizar SP e substituir por MG. Tá? Vou dar um substituir tudo. Vou dar OK. Fechei. Olha como ficou a fórmula agora, ó. MG. Olha lá. Então, se for MG, é 5%. Se não, é 7%. Poderia, por exemplo, inverter aqui, ó. Esses valores da fórmula. Vou selecionar aqui, hein. Vamos dar um Ctrl L. Substituir. Aonde está 5%, eu quero que seja 8% agora. Substituir tudo. Fez as substituições? Fez. Olha só. Olha lá. Onde era 5% para CC é 8%. Então, precisei fazer tudo em uma única fórmula? Não. Eu seleciono esse intervalo, tá? Que contém a fórmula e edito a fórmula utilizando o nosso Ctrl L. Tá? Então, isso daqui eu acho que são recursos, eu acho, assim, bem bacanas de você conhecer que muitas vezes o pessoal nem imagina que tem isso na mão e depois não consegue ali fazer algum tratamento, arrumar alguma coisinha que precisa, localizar a informação que deseja. Enfim, isso aqui pode ajudar bastante aí a localizar os dados e até fazer essas substituições caso você precise nas suas tabelas e planilhas. Tudo bem? Bom, pessoal, eu mostrei para vocês como utilizar o recurso, localizar e substituir no Excel, mostrando ali com alguns exemplos que eu uso no meu dia a dia e falo para vocês. Tem muitas outras usabilidades práticas que vocês podem aplicar. Quer saber mais? Venha conhecer o curso de Excel Online. Vale lembrar, lá na descrição não, mas sim no primeiro comentário fixado. Tem um link com 50% de desconto que a gente liberou hoje para você, para você clicar, resgatar e começar a aprender Excel para ontem. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. E aí E aí E aí